Decidi jogar uma salinha com alguns amigos meus e uns parceiros que eu não conhecia. Jogando essa salinha, muitas pessoas estavam me questionando por que eu estava utilizando o Arraki ou se eu tinha me tornado um emoador, porque eu simplesmente conseguia subir capa com todas as armas e ninguém aguentava trocar tiro comigo. Foi simplesmente o 4x4 mais fácil da minha vida, porque a minha sensibilidade estava extremamente roubada e perfeita. E no vídeo de hoje eu passo para você a exata configuração que eu utilizei para amassar geral, o exato botão de tirar, as variações que você pode estar utilizando, as melhores DPIs, a sensibilidade e todas as configurações para o seu celular. Quer descobrir qual é essa sensibilidade e configuração? Só vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você. E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Quem Vos Fala, Seu Drag. No meu vídeo de hoje eu trago para vocês aqui a sensibilidade perfeita para você amassar dentro do Free Fire e conseguir uma taxa de HS acima de 95%. Então já vai deixando um likezão no vídeo, inscreva-se no canal caso você ainda não esteja inscrito, compartilhe o vídeo com dois amigos para você estar me dando aquela moral, e se você for inscrito brabo e inscrito fiel, verifique que o seu sininho logo aqui embaixo está ativado e marcado na opção todas, para você sempre ficar por dentro das minhas melhores sensibilidades e configurações do Free Fire. E logo no começo do vídeo de hoje, quero mandar um só visão especial para alguns inscritos e parceiros muito brabos aqui do canal. Um só visão para o Guilherme Lucas, um só visão para o Wilson Ferreira, só visão para o Alan Bueno 53, e um só visão para o User, que comentaram muito no meu último vídeo. E se você, meu parceiro ou parceira que esteja vendo, quer ganhar um só visão especial do Drag no vídeo de amanhã, basta comentar a hashtag As pessoas que mais estarem comentando, vou mandar um só visão especial no meu próximo vídeo. E meu príncipe, em todos os meus vídeos, eu sempre faço e trago um sorteio de diamantes para você que é meu inscrito fiel, e o sorteio de Felizardo, que ganhou os diamantes do meu vídeo de ontem, foi o meu parceiro Luizinho, que comentou muito e o comentário dele acabou sendo escolhido e sorteado. E caso você também queira ficar por dentro todos os dias do sorteio de diamantes que ocorre aqui neste canal, basta você estar comentando a hashtag Melhor Sem Se Estar Colocando o seu ID logo ao lado. As pessoas que mais estarem comentando, eu vou estar mandando uma só visão especial no meu próximo vídeo. E começando a trazer aqui para você as configurações do meu vídeo de hoje, a primeira coisa que eu vou estar passando aqui para você, é o tamanho de botão de tirar, em que eu vou estar passando para você 3 botões de tirar. O que eu mais recomendo você estar fazendo, é já utilizar o botão de tirar que você já é mais acostumado, porque assim vai estar melhorando a sua jogabilidade. Se você gosta de utilizar o botão 20%, 30%, 40%, já utilize ele com as configurações do meu vídeo de hoje, e veja se fica bom. Normalmente a sensibilidade vai ficar excelente já, com o tamanho de botão de tirar que você mais gosta de jogar. Fazendo assim, ficar até mais fácil para você subir capa dentro do Fifire. Porque vamos supunhetar, que eu passo para você aqui o tamanho de botão de tirar no 10%, e você é acostumado com 50%. Assim você vai ficar errando bastante o seu HUD. Mas se você quiser, eu vou estar passando aqui para você agora 3 botões de tirar que você pode utilizar também. Mas como eu disse, o que eu mais indico, é você estar utilizando com o que você já é mais acostumado. O primeiro tamanho, é o 50%. O segundo, que é o médio, é o 34%. E o terceiro, que é o pequenininho, que é o menor botão de tirar do vídeo de hoje, é o 27%. Vale ressaltar que, caso você utilize algum desses 3 e você não goste, você pode estar voltando para o que você já é mais acostumado a jogar, que como eu disse, é o que eu mais indico para você estar utilizando. Para não correr risco de você errar o HUD, para estar melhorando o seu desempenho, tá beleza meu príncipe? Eu vou passar aqui agora para você, a maneira correta, na qual você vai estar utilizando para subir capa, com essa sensibilidade do vídeo de hoje. Essa sensibilidade, é uma sensibilidade muito fácil de você se adaptar. A primeira e fundamental dica, que eu tenho para passar aqui para vocês, é você estar colocando e utilizando a sua mira, sempre na altura do queixo dos seus adversários, para sim ser mais fácil da sua mira travar na cabeça. Caso você posicione ela muito baixa, corre risco da sua mira grudar no peito, e se for muito alta, de passar todos os tiros da cabeça. Com essa sensibilidade, basta você dar uma leve arrastada para cima, que a sensibilidade vai fazer o trabalho para você, grudando muito tiro na cabeça, e fazendo seus adversários tremerem contra você no X1. Passar aqui agora para você, a sensibilidade, que ficou perfeita junto com as configurações, que eu ainda vou acabar de passar para você no meu vídeo de hoje. Eu preciso passar para você aqui primeiramente a sensibilidade, porque já que nós estamos nas configurações do seu jogo, eu já passo para você a sensibilidade, e logo depois você pega as configurações que vão deixar essa sensibilidade perfeita, tá ok? Não pule o vídeo para não correr risco de você estar perdendo alguma configuração e deixar a sua sensibilidade ruim. E depois não adianta nada vir me xingar nos comentários falando que a sensibilidade não presta, se você não prestou bastante atenção no meu vídeo. Ó, a primeira sensibilidade que eu vou estar passando aqui para você, é a sensibilidade da mira geral. Essa sensibilidade aqui, ela está excelente para você estar dando muito satisfatório, e subindo o capa com bastante facilidade, principalmente de ump. Essa sensibilidade, ela é a que precisa ser mais importante, porque é a sensibilidade que nós mais utilizamos. Então ela precisa ser a sensibilidade que vai estar deixando as outras sensibilidades perfeitas. Por isso eu vou dar um ênfase maior nela, e você vai estar colocando ela no 93. Ela está perfeita para você estar dando só HS de desert, M10-14, SVD e carapina, e armas de um tiro ela está excelente. Mas, para armas de trilhões também, não precisa se preocupar. A mira Red Dot, ou então a mira Ponto Vermelho, é uma mira que influencia bastante a mira geral, e você precisa estar colocando ela ajustada para deixar a mira geral excelente. Você vai estar colocando ela no 90. Por mais que nós não utilizamos muito a mira Red Dot, por causa de ser a sanqueada já vem a mira 2X, ou então nós puxamos uma carapina que já tem a 4X, e em partir das sanqueadas, logo você acha uma mira melhor para estar colocando. Ela é importante, por causa que ela ajuda a mira geral a ajustar a sensibilidade. Então é por isso que você precisa estar colocando ela no número que eu falei. Já essa aqui é a mira preferida de várias pessoas, que é a mira 2X. Uma mira que é excelente para você estar dando vários capas em CS ranqueado, principalmente de UMP. Eu vou estar passando aqui para você, e essa aqui você vai estar subindo tanto capa que a sua tela vai até ficar vermelha, que você vai estar achando que o seu jogo bugou. E você pode estar colocando ela no 95%. A mira da 4X é uma mira pouco utilizada, mas que muita gente que utiliza gosta de estar utilizando ela. Principalmente armas como carapina, armas S como SVD também. Em outras armas como a SCAR ou então a AK-47, eu não gosto muito da mira 4X. Eu particularmente gosto mais da 2X. Mas, consequentemente, você vai estar colocando ela no 96% e ela vai estar ficando perfeita para você estar dando one tap de carapina, SVD ou até mesmo de AK-47 caso você goste de jogar. Agora a mira da WM e a olhadinha, eu vou estar passando para você um número bem mais baixo do que os outros. A mira da WM, por exemplo, ela é uma mira que ela é precisa em mira ou então controle total, né? Então você vai precisar estar arrastando a mira no corpo do seu oponente sem a mira estar puxando. Então você vai estar colocando ela no 30%. Ela é excelente, principalmente se você gosta de ser o suporte do seu time e está dando vários pipocas atrás do gelo de barret. Você vai estar colocando a olhadinha no 10% ou então, caso você não goste de estar utilizando ela, você pode estar colocando no zerado também que vai estar tudo certo. E meu príncipe, eu tive uma função muito importante para o crescimento aqui do canal que é a opção do seja membro, né? Nela eu posto sensibilidades exclusivas que somente os membros do canal conseguem ver. Caso você queira ficar por dentro desses benefícios e mais, me pedir uma sensibilidade ideal e específica para a marca do seu celular, já é esse membro aqui do meu canal, clicando na opção seja membro. E vou estar passando aqui agora para você as melhores DPI's que ficarão perfeitas para essa sensibilidade e esta configuração. Passarei para você 3 DPI's. Caso o seu celular não tenha DPI, você não precisa se preocupar porque isso não afeta em nada na sensibilidade ou configuração. Eu mandei essa sensibilidade para inscritos, membros e parceiros e amigos do canal e todos me confirmaram que essa sensibilidade serve para todas as marcas do celular. Seja um Samsung, um Nokia que tijolão ou até mesmo um Pocket, essa sensibilidade funcionará. A primeira DPI que eu vou estar passando aqui para você é uma DPI bastante alta e é a DPI 960. Já a segunda é a DPI 730. E a terceira e última é a DPI 520. Eu sempre gosto de passar para você 3 DPI's para você utilizar a que você mais gosta, uma mais alta, uma mais baixa ou uma intermediária. Fazendo assim você conseguirá achar a melhor para o seu celular e para o seu estilo de jogo. A que eu mais gostei de jogar foi a terceira DPI que eu passei, mas talvez o meu estilo de jogo é diferente do seu. Então caso você queira, só teste as três e descubra qual é a melhor para o seu celular e para a sua jogabilidade. Bom, você já tem as melhores DPI's, os melhores botões de tirar e agora eu vou passar para você a configuração ideal para você estar utilizando no seu celular. A velocidade do cursor ou a velocidade do ponteiro, você vai estar colocando ela no máximo. O tempo de permanência ou o clique após o ponteiro parar, você vai estar deixando no mais curto possível. Então basta arrastar todas as casinhas para a esquerda. O tamanho do texto ou o tamanho da fonte também, você vai estar arrastando todas as casinhas para a esquerda e estar deixando zerado. O atraso a tocar e pressionar ou o atraso a manter pressionado, você vai estar colocando no curto. E a velocidade da escala de animação e transição da janela do seu celular, você vai estar colocando no desativado. Essa função ela fica nas opções do desenvolvedor do seu celular. E essas configurações que eu passei vão estar melhorando o seu desempenho e principalmente o desempenho do seu celular ao rodar o Free Fire. Fazendo ele rodar mais ISO, melhorando assim a sua jogabilidade. E bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Uma sensibilidade excelente e uma configuração perfeita para você subir bastante capa dentro do Free Fire. Se você gostou, deixa o like e inscreva-se aqui neste canal. Muito obrigado por quem me assistiu até aqui. Muito obrigado por você que está me acompanhando. Valeu, falou e até amanhã! Tchau, tchau!